O que é isso? E toda vez que eu lembro de você Vou trocar na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o taxílio Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha dela Vontade Liga Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha dela Eu já tentei de tudo pra tirar Gostei de vez na minha vida Mas não dá E com a nariz, meu velho Vai, amor, amor Outro galo Da minha vida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo O som do talo Ouvindo o taxílio Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens E com a nariz Desiludido Legenda Adriana Zanotto